Galera, bom dia, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, às 9h28 da manhã na gravação desse vídeo Oi gente, esse ano de 2024, eu não vou ficar aqui o tempo todo no canal, só falando de jailbreak não Vou trazer outras novidades como essa daqui, que podem ajudar o ser humano dono do iOS também, certo? Então vou diversificar um pouco o canal, porque notícia de jailbreak tá difícil E se não tem notícia, eu não faço vídeo, e se eu não faço vídeo, o canal fica morto Então vou trazer outras coisas também E se gostarem, deixa o like, quem não é inscrito no canal pode se inscrever Sempre todos são bem-vindos, certo gente? E estamos aí Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, eu boto um TV Box em casa Por causa de que? Eu já falei isso com vocês, né? Aí tinha lá uns... uns negócios lá do TV Express e do My Family Cinema, certo? Eles são ótimos, tem tudo quanto é TV, tem tudo quanto é filme Só que aí eles tem o plano, né? Ali, enquanto a gente compra o TV Box, vocês vêm com uma semana de teste grátis Depois daquela semana, eles simplesmente não abrem mais, porque fica pedindo dinheiro Só que aí, eu tava pesquisando aqui no meu aparelho, né? Sobre esses planos, só que notem uma coisa, gente Enquanto a gente vai no... procura por TV Express no Google, no Safari do iOS E aqui, aí tá aqui, TV Express, site oficial Aí eu quero, né? Pegar alguma informação no site oficial aqui agora que abriu, certo? Só que tem alguns lugares, por exemplo, que eu vou com a TV Express Aqui, ó, mais aplicativos do TV Express Eu clico na aba aplicativos, aí aparece isso aqui pra mim O Safari fica me impedindo de abrir a página Porque fica com essa mentira que o servidor não pôde ser verificado Outra também que... aí eu tento voltar, ó Voltar pra página inicial do Google, não deixa Fica com esse negócio de servidor não pôde ser verificado Aí eu tenho que segurar o dedo na seta E voltar na pesquisa do Google E, gente, isso é muito chato, certo? Ó o outro aqui também que não abre, ó, tvexpress.com.br Que é o servidor do TV Express do Brasil, certo? Tudo em português, enquanto a gente clica nele Tcharam! Mesmo erro, servidor não pôde ser verificado Aí a gente tenta voltar pro Google, ó E não dá Aí tem que segurar o dedo na seta ali do navegador E clicar no Google É isso, gente E, ó, outra aqui, ó De dúvidas frequentes É o FAQ do TV Express A gente clica nele Pra ver alguma dúvida E o mesmo problema Gente, como que resolve isso no Safari? Eu entrei em contato com o suporte da Apple Certo? No site deles Só que eles lá Não ajudam em nada Fala que isso é porque eu devo ter algum bloqueador de conteúdo Ou seja, algum adblock Né? Instalado no meu aparelho Que eles estão bloqueando Só que Só que Olha só como que o suporte da Apple Nesses casos é inútil Eu fui no Safari Vocês vê aqui, ó Nas preferências Safari e extensões Tá tudo desativado Só tem a extensão do Amerigo ativada Porque isso aqui Ele não interfere no Safari Isso aqui é apenas bloqueador de pop-ups Dentro do aplicativo Amerigo Que eu uso no meu aparelho Certo? Só isso Mas nada Então é aquele Aquela extensão do adblock do Amerigo Não funciona no Safari Mas sim no Amerigo Então o Safari Ele tá limpo De extensões E continua Dando o problema Aí eu vim fazer esse vídeo pra vocês Pra quem tiver dando esse problema no Safari E o suporte da Apple Não quer ajudar a gente Né? Fica com Conversa fiada Que adblock, adblock, adblock Como que se resolve isso? Gente, muito fácil Muito fácil mesmo Eu já sabia Certo? Só que Eu resolvi fazer esse vídeo Pra ajudar quem não sabe No caso A solução, gente É o seguinte Vocês vão no aplicativo Ajustes do aparelho de vocês Em vez de ficarem sofrendo Que o suporte da Apple Fala que tem que mexer em Adblock Em extensões do Safari Não Vocês vão Aqui em cima Aqui, ó Em Wi-Fi Ou na rede móvel Do aparelho de vocês Caso seja 3G Certo? Vocês vão clicar Na bolinha azul Na frente Aqui, ó No Wi Certo? Vocês vão descer tudo Cá embaixo, gente Vai ter, ó DNS automático Certo? O que que acontece? Vocês vão clicar aqui Vocês vão marcar manual Vocês vão apagar Os dois automáticos Que estavam em cima E aqui vocês vão clicar Em adicionar servidor Gente, tem dois tipos De servidores DNS Que são full abertos E muito bons Aqui no Brasil Aliás, três Tem o FastDNS Que vocês vão botar Os números 1.1.1.1.1 Aí tem o Google DNS Que esse é o abertão do Google Certo? Pra não travar nada No aparelho de vocês E página nenhuma na web Que é 8.8.8.8.8 E tem o FastDNS Esse aqui é mais chatinho Que é 207. Pera aí 207.64.222.222 É esses aí Certo? Botou isso, gente O que que acontece Vocês vão clicar E salvar em cima Certo? E agora O problema do Safari Vai sumir Vamos voltar ao Safari Certo? E agora vamos lá Né? Agora eu já botei Os três DNS E agora vamos ver A área de aplicativos Do TV Express Gente Vamos lá E agora A página já abre Com todas as funções E não tem mais aquele Erro mais Certo? Do servidor Não pôde ser encontrado Vamos no outro Que tava também Gente No TV Express Servidor dele Do Brasil Que é o oficial Do Brasil Vamos clicar Tava dando erro Erro de servidor E agora E agora a gente Não dá mais Também o erro Certo? Outro também Que tava dando erro Aquela hora Que eu tava mostrando O do FAQ Que nem das dúvidas Frequentes Dos assinantes Vamos clicar E gente Tá aí dúvidas Frequentes Com todas as dúvidas Aí Certo? Com todas as respostas E tudo bonitinho Certo? Gente Então O suporte Da Apple Gente Ele é muito bom Certo? Ele ajuda muito Principalmente Ativar E de Apple Bloqueada Igual já trouxe No passado No canal O 0800 Deles E aí Vai Falei lá O site Da Apple Do suporte Tem esse vídeo Já no canal Mas pra esse Caso aqui Gente De DNS De Safari O servidor Não pode ser Não pode conectar O servidor Não pode ser Servidor Offline Algum erro Assim Gente É só trocar O DNS Do Wi-Fi De vocês Ou do dados Móveis Do aparelho De vocês Do automático Para o manual E põe aqueles Três ali 207.66.222.222 Ou então O do Google Open Google Que é 8.8.8.8 Ou então O FastDNS 1.1.1.1.1 Ou então Já põe os três Igual eu botei E aí Vocês Nunca mais Vão ter Aquele erro De Servidor Não pode Conectar Ao servidor Ou Aí Vocês botaram Aqueles três Lá E mesmo assim Ainda parece O negócio De servidor Não pode Responder Aí o seguinte Aí é porque A página Já está Já está Offline Já está offline Mesmo Certo Gente Mas se Tiver Online Não vai Ter esse Erro Nunca mais No Safari De vocês Certo Gente Isso aí Pode ser De grande Ajuda Certo Eu Eu Aqui Que sou Crack No IOS Certo Falar Crack Assim Porque Eu sei Algumas Coisas Bastante E aí Isso ainda Me interfere Ainda No meu Safari De vez Enquanto Quando Eu vou Pesquisar Alguma Coisa Como Vocês Puderam Ver Ali Então Quer dizer Então Imagina Um Usuário Comum Certo Que Não Tem Ideia Desses Negócios Como Que Fica Aí É Por Isso Que Depois Uma Pessoa Que É Do Android Compra Um IOS Pela Primeira Vez Aí Entra No Safari Dá Esses Problemas Que A gente Não Pode Entrar No Site Do My Family Channel A gente Não Pode Entrar Nos Sites De Ajudas Do TV Express Até Às Vez Quem Quer Comprar Assinatura Para Eles Alguma Coisa Assim Aí Ou Quer Ver Saber Sobre Os Planos Sobre As Dúvidas Certo Aí O Que Acontece Aí Vai Lá Aí O Safari Simplesmente Não Abre Dá Um Foda Se Para O Que A Pessoa Clicou E Aparece Servidor Não Pode Ser Respondido Aí Tenta Voltar Atrás No Google Não Volta Né Gente É Uma Complicação Aí Às Vezes É Coisa Simples De Ser Configurado Igual Nesse Caso E Mas A Pessoa Não Sabe E A Pessoa O Único Lugar Que Ela Tem Para Recorrer Que É O Suporte De Ajuda Da Apple E O Suporte Também Nesse Caso É Ineficaz Né Fala Para A Desativa De Bloque Ah Tá Desativado Então É O Famoso DNS O Domain Domain Name Server Né Nome De Domínio Do Servidor Ali Dos Ajustes Do Wi-Fi Os Dados Móveis Que Tá Como Padrão Automático Né O Padrão Do Roteador E No Caso Ali É Só Botar O DNS Do Google 8.8.8.8.8 No Manual E Pronto E Tudo Volta A Funcionar Normalmente Certo Gente Então Fica Fica Esse Vídeo Aí Se For De Ajuda Para Alguém Né Que Tava Com Esse Mesmo Problema Deixou O Like Aí E É Isso Gente Então Esse Ano Vou Trazer Mais Funções Do iOS Aí Pra Ajudar Vocês Como Nesse Caso Aqui Então Gente Espero Que